Sei que quando eu imploro você vai chorar O que vou para sempre pra não mais voltar Vou levar os meus lábios, o gosto do beijo O calor do teu corpo, noite de desejos Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Basta você pedir, eu fico pra sempre E eu prometo te amar eternamente Quero viver, quero viver Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amando Ser amantes, amigos, eternos, namorados Que a gente passou Que a gente passou Que a gente se amou Don't cry, baby, don't cry Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Quai, seu app de vídeos curtos